Sim, senhor. Salve, salve galera da NBA Brasil. Como você está fazendo? Como você está fazendo? Como você está fazendo, coach? Como você está fazendo? Galera, começando o vídeo assim, de dentro da quadra, com o coach aqui. Galera, já me perdi, já me perdi. Viram animais no português? Você teve uma prática? Muito obrigado. Isso é muito bom, mano. Aí, o coach meteu já um, muito obrigado. Eu já comecei o vídeo, já me quebrou. Como é que eu vou continuar a entrada do vídeo agora?